Fala aí meus amigos, beleza? Começando aqui um bom videozinho aqui pra vocês aqui Hoje eu vim fazer uma caçagem diferente Hoje eu vou estar andando nas grotas Hoje não tem cachorro Vou estar andando nas grotas E ver se eu vejo os bichos ai As vezes não consegue pegar algum ai Aproveitando até no comecinho do video ai Vai se inscrevendo ai, deixando seu like ai E dando uma foto pra nós ai Olha o rosto do bicho aqui Estivendo aqui E ver se eu consegue abater algum ai Fazer mais um videozinho pro canal ai, beleza? Vou estar filmando aqui pra mim Que eu desenho go pro E vamos dar uma penteada ai Vou dar uma penteada ai Vou dar uma penteada ai Estamos indo com a caravina Puma No calibre 357 Pra ver se não consegue Fazer uma barca com gruta ai Estou meio cansado Já estou até o tempo que eu estou andando E eu ensino um videozinho com vocês ai, beleza? Acompanha ai Estou meio sem áudio assim O que acontece? Quando eu Vou dar uma andada Eu não vou poder falar muito Só que tiver algum perto eles correm E já é bem difícil caçar nessa modalidade Porque Eu tenho que carregar mochila Eu tenho que carregar arma Tem a mochila da arma Então faz muito barulho Engancha muito É dificulta Se eu andar falando muito Acaba que a chance reduz para zero Porque A legislação da gente Não obriga a gente andar com Um monte de papelada Então A gente é obrigado a carregar onde Quem vai Quem está aqui esse trem carregando Mas dificulta bem pra gente Se a gente pudesse estar deixando o carro Na propriedade Aí era bom Mas não pode Tem que estar junto com a gente Aqui pra vocês verem Que eu acabei de encontrar Que eu acabei de encontrar aqui Fala que tem caçador legal vindo Isso é coleira de pitbull Não sei se a câmera está pegando vocês verem Deve com certeza Deve com certeza tem negrina aqui Olha a gente Olha a coleirinha Se alguém perdeu aqui Deixa ela aqui Deixa ela aqui Deixa eu ver Deixa eu ver que tem uma atona arrumada lá gente Tem uma atona branca ali Deixa eu ver Você viu Tem muitos motivos deles aqui Olha Tão dando raste eles aqui Nessa área aqui Que agora estão plantado soja Na palhada a gente teve muito sucesso Ofocê os porra estavam tudo assombrados Então quando eles vêem o barulho do motor, eles já ganham o mato Tinha o bicho mexendo ali Isso aí, vai acompanhar nós aí Já já eu volto com o resultado de vocês aí Pessoal, tô escutando o bicho quebra-mato aqui sim Alguma coisa quebra-mato aqui, eu não sei o que é Vou tentar entrar aqui, ver se consigo ver o que é Já é a segunda vez que eu escuto quebrar um pau aí dentro Tchau 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 E se não é nicho daí Tchau, tchau. 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 Tchau.